Esse é o Ocaps, e nós vamos falar de mais uma frase bombástica do molusco corrupto de nove dedos. O Lula disse que não teve corrupção nos estádios da Copa. Olha que lindo, o cara tá querendo te vender a narrativa dele. Mais uma vez, não é ele que fala das narrativas? Não, que o importante não é a verdade. O importante é a narrativa que você coloca lá pra convencer os otários dos eleitores, não é isso? É isso que o Lula pensa, né? Tá dizendo que não teve corrupção na Copa. Olha só, eu vou te falar um negócio, nem foi o pior a corrupção da Copa. O pior da Copa do Mundo foi o fato dela ter existido, do Brasil ter empenhado uma grana negra pra construir estádio pra fazer uma Copa do Mundo, só pra porcaria do ditador nosso, o Lula, ficar contente, dizendo que não, olha só, apresentamos, fizemos uma Copa do Mundo e coisa e tal. Eu, olha só, eu não sou pessoa pobre não, eu tenho uma vida confortável aqui no Rio. Eu não consegui ir em um jogo da Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro, porque os ingressos estavam caros demais aqui pra quem mora aqui no Rio. Ou seja, a Copa do Mundo aqui, eu assisti pela televisão como todos os brasileiros, serviu pra bolota nenhuma. Olimpíada também, outro absurdo feito por esse canalha corrupto. No final das contas, eu fui, na Olimpíada eu fui em um jogo de basquete entre Estônia e Espanha, porque os jogos do Brasil não tinha como, mas o Estônia e Espanha eu fui assistir um jogo, pra dizer que eu fui na Olimpíada, né, pra dizer que eu fui alguma vez lá. A quantidade de dinheiro num país que precisa de, que tem gente precisando de saneamento básico, que tem um monte de deficiências de infraestrutura, de estradas aí por fora, que tem um monte de gente na pobreza, o cara gastar a grana que gastou pra só se promover, pra dizer que o Brasil tem Copa do Mundo e Olimpíada e coisa e tal. Isso foi muito mais absurdo que a corrupção. Vamos falar sobre esse assunto, essa notícia foi sugerida por Emo, o Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. E o pior de tudo é que ele tava falando essa parada justamente porque ele quer trazer a Copa do Mundo de futebol feminino, alguma coisa assim, aqui pro Brasil. Gastar mais dinheiro, torrar mais grana pra parecer um líder magnânico. Isso é típico de ditadura latino-americana, ditador latino-americano gosta de dizer que cresceu o país. Olha só, fiz 12 estádios pra Copa do Mundo, o povo se matou de pagar imposto, um monte de coisa pra um monte de estádio. Aqui tá assim, olha aqui como é que tá a Arena Pantanal agora, totalmente abandonada lá. E não é a pior não, a da Amazônia também tá muito ruim, parece que o último jogo que teve lá tinha 500 pagantes lá na Arena Amazônia. Um estádio desse tamanho que não serviu pra nada, gastou-se uma fortuna pra construir esse estádio, pra ter 3, 4 jogos da Copa do Mundo que lotaram, aí realmente teve 3, 4 jogos que lotaram, e acabou, não tem futebol em Manaus significativo pra um estádio deste tamanho. Se quisesse fazer um estádio menor, mais simplesinho pros times de lá, que desse pra manter um estádio desse tamanho, até pra manter o estádio, sai caro aqui, ó. Dos 12 estádios da Copa, 5 geram prejuízo, ou seja, não consegue nem ter lucro, nem se pagar consegue. Aqui no Rio de Janeiro, o próprio Maracanã é deficitário, é difícil o Maracanã, ele se mantém ali no talo, né, e aqui no Rio de Janeiro, que tem um monte de time grande, que tem muito jogo aqui, que lota os jogos todos por aqui, pra você ver, né. Aqui, ó, Arena Amazônia e Manaus recebem público inferior a 500 pagantes. Isso aqui foi em 2019, mas a situação atual não tá muito melhor do que isso não, tá a mesma coisa no final das contas, né. Ou seja, teve corrupção nos estádios da Copa? Sim, teve. Aqui, ó, o pessoal do Antagonista traz aqui o caso do Mané Garrincha lá em Brasília, que teve gente presa por isso, o Agnello Queiroz, que é o ex-governador lá de Brasília, aqui, ó, o estádio, aliás, foi alvo da Lava Jato, e o Lula esqueceu de mencionar que o Agnello Queiroz foi preso pelo superfaturamento na obra do estádio lá. Então, sim, teve muita corrupção nos estádios da Copa do Mundo e na Olimpíada. Mas é o que eu falo de novo, o pior não foi nem isso, o pior não foi a corrupção desses estádios, o pior foi a ideia de jirico desse senhor de querer fazer Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil. Para quê? Ah, porque o brasileiro precisa ter um bust na autoestima dele de dizer que tem uma Olimpíada. Porra, precisa de porra nenhuma disso, cara, caramba. A gente já tem um time de futebol extremamente competitivo, vamos bem nas Olimpíadas, temos times bacanas, vários esportes coletivos, é a grande força do Brasil, né, curioso isso, a gente tem um nicho, digamos assim, dentro do esporte, que é justamente os esportes coletivos, né, isso diz muito sobre a nossa cultura, diz muito sobre o que é ser brasileiro, eu acho importante isso. Mas, enfim, para que forçar a barra, construindo num país que precisa de estação de esgoto, que precisa de transporte público, que precisa de um monte de coisa, gastar uma grana dessa com estádio de futebol, com coisa assim. E aí vem o pessoal que fala, não, mas isso se paga, se paga a porcaria nenhuma, não pagou nada, mas nem começou a se pagar com os ingressos, e coisa e tal, e com os turistas aqui. Ah, chegou muito turista aqui na época? Chegou, veio uma grande quantidade de turista, e coisa e tal. No final das contas, o pessoal chegou, gastou dinheiro, foi embora e pronto. E aí, ficou com esse monte de elefante branco, olha só como é que está o abandono do Parque Olímpico, aqui no Rio de Janeiro. É triste de ver. Quando fizeram isso aqui, falaram, não, a gente vai fazer, mas depois vai desmontar, vai virar escola, e vamos fazer um negócio modular, para desmontar. Você acha que os corruptos daqui do Brasil vão fazer esse negócio? Porra nenhuma, fizeram isso aí, já rolou a corrupção para todo mundo, já rolou os cacarejos para todo mundo aí, o faz-me-ri para a galera, agora deixa o negócio lá, deixa o lixo lá, os otários, os pagadores de imposto, já pagou tudo, deixa para lá, está tudo abandonado lá no Parque Olímpico, tem o tal do velódromo, tem a imagem do velódromo aqui, tem um lugar aqui, o velódromo é caro para caralho, fizeram uma pista de madeira especial, teve que vir gente da Alemanha, para fazer a pista do velódromo e coisa e tal, e no final das contas, está abandonado lá, não vale mais nada, duvido que dê para usar de alguma forma isso, olha só, tudo abandonado lá no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, enfim, para que isso? Para que esse idiota tomou essa decisão? É o que eu falo para vocês, o pessoal fala muito de corrupção e coisa tal, lógico, corrupção é uma coisa ruim, para o governo, para nós que somos libertários, não, eu como libertário adoro corrupção, acho que tem que ser mais corrupto ainda, por quê? Porque a corrupção enfraquece o governo, então para mim está ótimo, é lindo de morrer, corrupção, ah, mas estão fazendo corrupção com o seu dinheiro de impostos, porque já me roubaram antes, depois que o ladrão te roubou, o que ele faz com o dinheiro que ele roubou de você? Pouco importa, não faz mais diferença para você, já roubou o seu dinheiro, já vai ser para alguma besteira mesmo, o meu ponto aqui é o seguinte, corrupção é ruim, mas muito pior do que corrupção, são decisões idiotas de governantes, isso é muito pior do que corrupção, aliás, a corrupção é ruim justamente porque muitas vezes o corrupto do político, ele toma decisões para ganhar propina, é o caso clássico da Olimpíada e da Copa do Mundo, ou seja, esse tipo de coisa, a Copa do Mundo, por exemplo, a FIFA recomendava sete estádios no Brasil, sete sedes, quem quis ter 12 sedes aqui no Brasil foi o Lula, por quê? mais propina, porra, mais obra, mais Odebrecht, mais dinheiro sendo torrado, mais propina para a galera, para geral, então é isso que eu falo, o pior da corrupção não é o valor pago de propina, isso daí é o de menos, o pior da corrupção é a decisão errada, e muitas vezes o governante toma a decisão errada, mesmo sem ter corrupção, ou seja, o cara toma a decisão, por que não, porque eu quero fazer um país grande, mostrar que o Brasil pode ter uma Copa do Mundo, quem se importa com isso, porra, deixa para lá essa porra, você pode ver as últimas Olimpíadas e últimas Copas do Mundo, todas deram um prejuízo danado para o país sede, a única, o único país sede que conseguiu fazer isso sem ter prejuízo foi os Estados Unidos, porque faz tudo com iniciativa privada, o governo nem bota a mão, deixa a iniciativa privada fazer, é tudo muito mais simples do que nos outros países, e para quê? Que porra de complexo de país de pau pequeno que a gente precisa ter para fazer uma abertura suntuosa no Maracanã, para que isso, a gente é um país já sério, a gente tem os nossos problemas, precisamos resolver os nossos problemas, precisamos resolver a questão de transporte, de habitação, de saneamento básico, como é que o Brasil investe em Copa do Mundo ao invés de investir em saneamento básico, em hospital, chamam o Bolsonaro de genocida, mas foi no governo desse senhor aqui, que um monte de dinheiro de hospital foi desviado para fazer estádio na Copa do Mundo, então, e quem é o verdadeiro genocida nessa história é esse sujeito aqui, esse corrupto de meia tigela, que toma decisões erradas o tempo todo, um absurdo completo isso daqui, esse negócio de país que precisa fazer muita coisa, festa, muito suntuosa, coisa e tal, sabe como é que é? É complexo de pau pequeno, é um país que é um merda, o ditador é um merda, impotente, e aí precisa fazer essa coisa toda para compensar a falta de potência dele, por isso que o Lula quis trazer a Copa do Mundo e as Olimpíadas aqui, por isso que a Janja fica comprando mesa de 70 mil reais, tem que compensar de alguma forma a frustração dela lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Obrigado.